Ontem, eu e o meu pai fomos em um festival de food truck no Queens. Experimentamos um monte de comida gostosa, mas nada foi tão bom quanto a pizza de Nova York que pegamos no Primo's Pies. Então, hoje vamos tentar recriar a receita. Com uma ajudinha dos nossos sous-chefs, Jax e Jayla. Jax, Jayla, é a vez de vocês. Tcharam! A primeira coisa é a massa. O estilo de Nova York é uma massa crocante e fina. A gente gosta de dançar enquanto enrola a massa até ficar perfeita. É a dança da pizza! Ótimo! Agora que abrimos a massa, está na hora do molho. E o próximo será o recheio. Bastante queijo pra mim. Agora só preciso abrir o forno e... O que foi? É que eu esqueci de pré-aquecer. Mancada! Eita, não! Dança da Pizza, parte 2. Jaila, pega! E... Quatro tentativas depois... Acho que já esfriou pra comer. Hum... Delisíssimos! Então, qual é o veredito? Tão boa quanto a do período? Hum-hum... Melhor. Tá bom. Eu mostrei pra vocês todos os lugares que me inspiram em Nova York. Mas hoje, eu vou mostrar pra vocês o meu lugar favorito pra escapar da correria da cidade onde eu posso ir pra ter paz e... Queremos fazer parte do seu projeto. Quer dizer, né? Essa é a minha adorável e barulhenta gata Eta. E esses são os meus primos Jax e Jaila. O que significa que eu tenho o dobro de ajuda pra mostrar tudo pra vocês. Aqui, Jax, você filma. Legal! Hoje, no episódio de Barbie Vida na Cidade, vou fazer um tour da minha casa porque lá não é só onde o coração está. Apesar de o meu estar aqui, sim. Mas é também onde eu posso ser... Eu mesma! E é por isso que eu quero mostrar pra vocês! Eita! Eu acho que eu me empolguei demais. Curiosidade. A Barbie sempre deixa o quarto dela super limpo. Rainha da limpeza. Enfim. Esse é o meu quarto. É o meu lugar de relaxar, de estudar... E também é o meu estúdio, onde eu faço música. A Barbie toca bem melhor do que isso. Vou ter que te pagar a mais pelos elogios. A gente vai ser pago? Pronto! Então, o meu quarto é onde eu escrevo minhas músicas, me recarrego e, é claro, onde eu durmo. Quer dizer ronca, né? Alerta de ronca. Minha vez de filmar. Oi, Tio Kel. Oi, crianças. Olha, essa é, obviamente, nossa cozinha. Hum, tá com um cheiro tão bom aqui. Obrigado, meu amor. Meu pai ama cozinhar. E ele tá ficando cada vez melhor nisso. Ah, espera aí. Ficando melhor? Eu sempre fui bom, meu amor. Qual é, filha? Experimenta, vai. Porco Jerk, meu favorito. Arrasou, pai. Porco Jerk é um dos meus pratos favoritos, porque o meu tataravô era jamaicano. E fazer porco Jerk é uma tradição deliciosa de família. James, avisem seus pais que o jantar vai ser servido logo. Ok. Você manda mensagem e eu filmo. Peraí, ainda não tem medo de filmar. É minha vez.